Somos duas mãos em qualquer lugar que a gente está E quem precisar do Senhor estarei aqui Tudo o que eu fizer em unidade com o meu irmão Representará a Ti Somos duas mãos em qualquer lugar que a gente está E quem precisar do Senhor estarei aqui Tudo o que eu fizer em unidade com o meu irmão Representará a Ti Somos Tuas mãos, somos Tuas mãos Somos chamados pelo Senhor Designados pra ser Suas mãos Corpo de Cristo, Sua extensão 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 Nonيتjen suggestivemos Corpo de Cristo, Su page no CES, Sua extensão Obrigado.